Bem-vindos a mais um vídeo do Paleo Brasil, hoje vamos falar deste simpático peixinho chamado de Helicoptera. Ele foi um gênero de peixe que viveu desde o final do período Jurássico até o Cretáceo na atual China, Coreia, Mongólia e Sibéria. É conhecido por fósseis abundantes representando 16 espécies, que servem como um importante índice fóssil usado para datar formações geológicas na China. Juntamente com o gênero Peipe Austeus, Helicoptera foi considerado um membro definidor da Geholbiota, um ecossistema pré-histórico famoso pelas suas primeiras aves e dinossauros emplumados, que floresceu durante 20 milhões de anos durante o Cretáceo Inferior. As espécies de Helicoptera eram pequenos peixes de água doce, a maioria das espécies se alimentava de plâncton e tinha numerosos dentes minúsculos, algumas espécies como Helicoptera gansoensis, Helicoptera moroi e Helicoptera sinensis tinham dentes maiores e provavelmente se alimentavam de pequenos insetos e suas larvas. Muitos espécimes preservam detalhes minuciosos e impressões de tecidos moles, Helicoptera era coberta por minúsculas escamas ovais com cerca de 1,2 milímetros de diâmetro e, em vida, teria tido uma semelhança superficial com o peixinho comum. Os fósseis de Helicoptera são comumente encontrados em grandes grupos, enterrados rapidamente em sedimentos finos de lagos, isto provavelmente indica que eles eram gregários na vida, reunindo-se em cardumes. Neste exemplar podemos ver duas camadas de sedimentos, onde vemos o fóssil em primeira mão, mas se olharmos atrás veremos o leve relevo onde permaneceu o soterrado outro exemplar de Helicoptera. E isso nos mostra como um exemplar tão pequeno como este, seja tão grandioso em sua história, pois os Helicopteras eram um peixe teleósteo, do grupo da coroa pertencente a uma linhagem divergente inicial de osteoglossomorfa, que contém munais, pirarucus, aruanãs, peixes elefante e peixes faca. Aqui vemos uma comparação entre o Helicoptera e o Dastubi, um gênero extinto de peixes ósseos pré-históricos do aptiano. Fósseis deste peixe foram encontrados no estágio aptiano das formações cabo, codo e crato do Cretáceo Inferior do Nordeste do Brasil e no Cretáceo Inferior da África. Veja a semelhança entre essas duas espécies incríveis, é fascinante não é mesmo? Duas espécies diferentes, mas com traços tão semelhantes. E hoje ficamos por aqui, agradeço a todos que chegaram até o final de mais um vídeo, você pode conferir mais do conteúdo do Paleo Brasil também no Instagram, se inscreva, e não perca nenhuma de nossas matérias.